Alô gente, vamos que vamos, meu povo, olha com que eu estou aqui com a dona Anaí, a rainha da internet, toda bonitona, eu também estou toda bonita, toda... Quem gavotou. E eu, tu feia? Quem gavotou. Hum, Mária, acabamos de almoçar, viu? Ó seu Reboquino, ó. Reboquino. É, tá perguntando, Adriano, o que vocês almoçaram hoje? Seu Reboquino, nós comemos aqui uma salada de maionese, panquecas, né, arroz, e só isso, não foi, mãe? Foi. E estava bom demais. Ótimo, graças a Deus. E ele estava falando assim, diga para essa veinha tirar a mão da boca, que é muito feio. E dizem que está gavrão aqui. Não, não fala não, não fala não, que é feio. É, o bambu ia gerir, viu gente? Por isso, vocês já sabem, né? Pessoal, pensa num dia que eu acordei assim, muito sorridente, muito feliz, né? Hoje eu fui me olhar no espelho e meu espelho falou, Adriana, você está cada vez mais linda. Quanta mentira, meu Deus. Oi, Jesus, tem dó dessa criatura. Dela tanto se gambar. Aí, eu falei assim para o meu espelho, e você está achando eu bonita? Ele falou assim, você é a mais bonita aqui da casa, você é a mais bonita da cidade, você está um espetáculo, falou para ele. Você está louco, está doido. Foi o meu espelho que falou, o meu espelho que conversa comigo no banheiro. Está doido também. Está doido. Ele conversa comigo no banheiro. Eu como. Eu como. Eu como. Olha, dona Cuquina, olha. Hã? Dona Cuquina. Dona Cuquina está falando o seguinte. Adriana, posso passar uma semana aí na sua casa para conversar com dona Nair? Oi, dona Cuquina. Dona Cuquina quer vir para cá. Onde ela vem? E a senhora deixa? Ela é mineira. O que é que ela é? A senhora é mineira. Diga ela que eu amo os mineiros. A senhora gosta de uma mineira? Eu não sou muito chegada dos mineiros, não. Eu amo os mineiros. Os mineiros são muito mentirosos. Os mineiros são valentes. Os mineiros mentem muito, gente. Mas são valentes? E são? São. Ixi. É fuzil e revólver que eles andam com ele. E é? Pessoal, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Fui ontem, né? Lá do outro lado. Domingo o sol estava quente, estava bonito assim o dia. E eu fui lá no rio tirar uma foto. Quando eu cheguei lá no rio, eu olhei assim uma pedra. Eu vi aquela pedra bonita, passei lá para o outro lado. Sentei naquela pedra para me tirar a minha foto bonita. Gente, dali um pouco saiu de dentro do rio uma capivara. Pessoal. A capivara não tinha um limão? Não. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A capivara. Ela pesava seus 450 quilos. Mais um. Hã? É mentira. Foi? 400 é mentira. Foi, mãe. As capivaras lá da fazenda de papai pariam e não tinha esse peso. Mas é a capivara daqui de Itajú é muito exagerada. Ela come demais. 450 quilos ou 480 por aí. Gente, quando eu vi aquilo eu fiquei assim assombrada. Eu não vou mentir para... Eu nunca tinha visto uma capivara tão de pertinho assim. Tão de perto. E ela veio... Capivara é perigosa. É. Ela veio para o meu lado. Quando ela estava vindo para o meu lado, para a minha sorte, apareceu um jacaré, gente. O jacaré, com certeza, tinha seus 350 quilos, mas era mais valente do que a capivara. Eita. Eu sei que o jacaré, mas essa capivara saiu rolando dentro desse rio, os dois. O jacaré querendo comer a capivara, o capivara querendo comer a jacaré. Quando eu olhei, pessoal, o jacaré estava subindo pelas pedras no rio sem o rabo. A capivara comeu o rabo do jacaré. O rabo do jacaré pesava seus 180 quilos. Eita. Não foi, mãe? Não foi, mãe? Não foi? O jacaré é mais gordo que tem. Mais gordo e maior que tem a 30 quilos. Ei, mãe, não foi que o jacaré fez isso? Foi, eu não vi, não. Era lá na fazenda de meu pai? Não, mãe, ali no rio. Que rio? Aqui nunca teve jacaré? Fazenda de meu pai. Olha a dona Rubica. E colônia? Dona Rubica está falando o seguinte. Adriana, tu deixa de contar essas mentiras e vai rezar que fica mais bonito. E aí, está vendo? Está vendo? Dona Rubica. Não fica olhando para mim, não. Está certa, dona Rubica. Rubica. Rubica? É, dona Rubica falou isso aí comigo. Dona Rubica está certa. É. Dona Alicatina está falando o seguinte, eu vou parar de assistir esses vídeos. Essa filha de dona Nair mente muito. Devia tomar vergonha na cara. Vixe, tu é tão descarada, tão safada, tão sem vergonha, que ainda vai mostrar. Mostrar? Não. Isso, eu estou lendo aqui para a senhora ver, o povo ver, o povo da internet. Se ela está falando aqui, todo mundo na internet vai ver ela escrevendo isso aqui. Gostei. Olha, dona Paredoca, olha. Paredoca? É, Paredoca. Não, mas bonito, né? É diferente, é um nome diferente. Mãe desgraçada foi essa. A gente só achou esse nome para botar no sapinho. E é feio, é um nome diferente, que quase ninguém tem. Paredoca. É bonito, é dona Paredoca. Está falando o seguinte, essas duas sem o que fazer, só fica no sofá, uma mentindo e a outra escutando. Tome. É, ainda falou da senhora também, chamou a senhora sem o que fazer. Olha, vem para ela. Você é beijo, não dá banana? Chamou a senhora também sem o que fazer. Pois é, olha, eu já estou indo lavar minha louça e arrumar a cozinha, né? Dona Naí, fica aí. E eu sou rica. Fica aí, assistindo a minha empregada para fazer as coisas. Eu vou fazer, suas puta besta. Quantas empregadas a senhora tem? Uma, uma. Um ano eu vou sair empregada? Me tire desse bolo quando sou perfeito. Pois é, pessoal, eu quero deixar um beijinho grande e carinhoso para todos vocês. E desejar aí uma semana abençoada para todo mundo, viu? Eu vou mostrar aqui como é que está o tempo aqui na minha cidade. Ai! Eu comi tanto, quase não levanto do sofá. Eu também comi. Eu já estou cheio. Olha aí. Ó, o tempo aqui, ó. Está maravilhoso. Olha aí. Está quente, viu, gente? Pensa na quentura que está, misericórdia. Pronto, vou deixar minha mãe aqui assistindo o programa dela. Não, não, não. Não, não, está balançando o alvoredo. Está, está o vento todo. Cuidado para não levar a sua casa junto. Olha lá. O programa que ela gosta. Esse aqui, quer ver. Ela assiste aí. Todo dia. Falar para o Gotino, mandar um abraço para a Dona Naí, que ela é viciada nele. O Gotino é feio. O Gotino é feio. E vamos que vamos, meu povo. Beijo grande e carinhoso. E aí E aí